E agora ó, voltado pro programa, lembrando que a meta agora pra tela subir, 64% E temos na época de festas juninas, nada melhor do que um forrozinho pra animar a noite E Elba Ramalho deu uma passada de bastão responsa pra ele, vocês viram Então, votação aberta com vocês no palco do Superstar Bicho de Pé Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outonos caindo secos no solo da minha mão Gêneram entre cabeças a ponta do esporão A folha do não me toca e o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor Sacode Superstar É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Com um olho cego vagueia procurando por um Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Quantos homens eram inverno, outros verão Outonos caindo secos no solo da minha mão Sacode Superstar É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha A trança toda vermelha Tudo bem, a gente está falando aqui de grandes talentos Não há a menor dúvida disso Agora escolher a música certa para subir nesse palco Mas o Bicho de Pé fez relativamente poucas versões Vocês tocaram a maior parte das músicas que vocês apresentaram até hoje eram músicas autorais A gente está revezando Entramos com um autoral, um cover autoral, um cover autoral Alternando, alternando Que todo mundo conhecia Autoral do Brasil inteiro Primeira Mas os covers que vocês estão escolhendo são muito bons Acho o Zé Ramalho Eu não sei porquê Mas ele tem uma coisa quase de rock'n'roll Meio? Zé Ramalho é completamente rock'n'roll A gente adora Mas mesmo assim, o que me chama a atenção em vocês Uma cantora brasileira roqueira que vocês adoram Rita Lee A gente toca também Ah é? No nosso repertório Tem, tem, tem Tem, tem Versão frevo? Não Versão... 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 Shote 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 E você? Olha só Shote Tem uma música que elas cantam Só Shote Não tem? Do Onildo? Uma música que ela chama Só Shote Tem Inclusive a gente gravou Tem? Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem sim Não, essa não é só Shote É só Shote Só Shote Foi isso, né? Do Onildo, não sei da coisa Do Onildo é isso que confundiu Mas deixa eu só terminar Ai, 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 ai Bom, que bom Que é O que me chama a atenção em vocês Estrada e uma rua branca É autenticidade Eu já disse isso antes Reitero mais uma vez Obrigada Vocês são verdadeiros A gente está procurando aqui Fazer uma mostra dos ritmos brasileiros Com ênfase, é claro Nos ritmos nordestinos Hoje foi o frevo E aí se a gente ficar Professora A Elba disse que vocês eram paulistas Você é paulista? Renato Teixeira Essa que eu cantarulei aqui Renato Teixeira Que pra mim é o maior Poeta caipira desse país Ai, 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 ai Que bom Vou com ele aqui Renato Teixeira Já gravei com ele Olha, só tenho a dizer parabéns Deixa eu falar só uma coisa Deixa eu falar só uma coisa Olha, eu vou lhe dizer Primeira vez que eu não parei pra ver nada Estava tão bom Que eu não fiquei sabendo Se eu fosse uma fã fazer isso Eu faço aquilo E eu quero dizer aqui Eu como fã espectadora Eu acho que às vezes A gente tem que se conectar Dessas ferramentas E conquistar a alegria do público A emoção Foi o que aconteceu comigo Não me pergunte o que vocês fizeram Eu achei só bom Quase que não conseguiu votar Elba Romário Elba Romário Elba Romário Elba Romário Beijo, Elba Elba Um beijo, meu amor Parabéns a vocês Daniela Mercury Obrigada Obrigada